O Superior Tribunal de Justiça confirma a cassação de aposentadoria de delegado condenado por concussão. Em 2002, um delegado de polícia foi preso em flagrante no Rio de Janeiro por exigir 3 mil reais para não indicar empresários em um inquérito que apurava venda de carros em situação irregular. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado a dois anos de prisão, mas no ano seguinte, o delegado foi aposentado por invalidez devido à doença cardíaca grave. Porém, a aposentadoria foi cassada pelo governo do Estado e também confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A defesa do delegado entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Rogério Schetti, afirmou que neste caso prevalece o entendimento de que é possível aplicação de pena de cassação de aposentadoria, já que o ilícito administrativo foi cometido pelo servidor ainda na atividade. O voto foi acompanhado pelos demais ministros da sexta turma do STJ.